Ele entra na sovela, ele não tem medo, meu Deus, meu Deus, ele está todo dia na igreja, ele não perde o quanto de ensino, ele não perde a matutina, porque quando ele é ensinado, ele se torna uma arma poderosa na mão de Deus. Oh, aleluia, é por isso que o apóstolo João diz, jovem, vocês são fortes, parafraseando, oh, João estava dizendo, quando eles aprendem, aí o negócio é diferente. Jesus é rei, a glória. Eu estou sentindo a presença de Jesus desta manhã, eu estou sentindo que hoje vai haver um avivamento, eu estou sentindo que nesse retiro vai haver um avivamento. E jovens fortes, e aqui o Espírito Santo já está me dizendo, que aqueles que não chegaram fortes daqui vão sair. Talvez tenha alguém aqui que não está forte ainda, mas agora, a partir deste momento, vai se tornar forte. Oh, glória, oh, glória, oh, glória, depende de você, é só abrir a boca e dá glória. Alcançal, ganham, agora, ganham. Agora é com o Espírito Santo Espírito Santo Fique à vontade, Espírito Santo Fecha todo mundo no olho Espírito Santo, fique à vontade Fique à vontade Pastor, eu estou glorificando Porque do meu lado não está Começa a contagiar ele, meu irmão Começa É como que uma irmã acendeia uma coivada Uma coivada não acende nenhuma vez Primeiro acende o primeiro pichão Depois começa a acender o segundo Olha aí, olha aí Depois começa a acender o terceiro Olha aí, olha aí Depois começa a acender o quarto Meu Deus, olha aí Está acendendo o pichão aqui Começa a acender o quarto Começa a acender o quinto Meu Deus, e vai contagiando E vai contagiando E vai contagiando Já está acendendo Já está acendendo Já tá acendendo Só não vai acender quem tá morto Já não vai acender quem tá morto Mas quem tiver viu já tá acendendo Já tá acendendo esse lado aqui, já tá Já acendeu o sexto Já acendeu o sexto Já acendeu o sétimo Já acendeu o novo oitavo Ele tá acendendo Vai contagiar Vai passar Vai passar Isso é heresia Não, o apóstolo Pedro disse pra ter nome que estava ali no capítulo 3, eu não tenho nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, mas o que eu tenho eu te dou escute aí, escute aí não é heresia não escute aí, Pedro falou pra aquele homem coxo eu não tenho nem prata e nem ouro mas o que eu tenho eu te dou ou seja, eu vou transferir eu vou transferir quem tá cheio de Deus vai transferir quem tá cheio de Deus vai transferir quem tá cheio de Deus vai repassar quem tá cheio de Deus vai repassar meu Deus, meu Deus, já tá passando, já tá passando já tem Pedro aqui nessa noite já tem Pedro dizendo, eu não tenho nem prata eu não tenho nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, eu te dou já tá passando, já tá passando já tá passando, já tá passando já tá passando um chão, já tá passando tá no chão do irmão, já tá passando pro outro tá no chão do irmão, já tá passando pro da vireita, tá no chão do irmão Meu Deus, meu Deus, eu não tenho nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, não era dinheiro, não era carro, não era bem material, era o chão, 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 Você não tem dinheiro, mas tem unção Olha aí, olha aí Você não tem dinheiro, mas tem unção E a tua unção vai contagiar Muita direita Muita de esquerda Glória Vem, eu vou impedir para eu encerrar A tua unção Vai contagiar Muita direita Muita de esquerda Pega na mão da tua irmã Para tu ver o negócio Pega aí, eu vou contar até três E tu vai pegar na mão dessa pessoa Que está mais próxima E se tu tiver emoção vai baixar Meu Deus Pega aí Segura, segura O chão vai passar O chão vai passar O chão vai passar Meu Deus Olha aí Já tem língua estranha no Arraial Já tem língua estranha no Arraial Já tem renovo no Arraial Já tem renovo no Arraial Já tem renovo no Arraial Felipe, Felipe Espírito, Espírito Deixa Deus te usar novo Já tem, já tem, já tem Já tem, já tem Deixa Deus te usar, Felipe Já tem, já tem renovo no Arraial 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 Deixa Deus te usar Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai Obrigado.